Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje vamos mostrar o trabalho de produtores de açafrão no interior de Goiás. O norte goiano é uma terra onde o açafrão é produzido com maior constância. Você sabia que a raiz, que também é conhecida como cúrcuma, tem potencial antioxidante, anti-inflamatório, além de auxiliar na redução do nível de glicose no sangue em pacientes com diabetes e também reduz fatores de risco associados a doenças cardiovasculares e colabora no tratamento do mal de Alzheimer e prevenção de câncer. Sabia disso? Por tudo isso, o pó dessa raiz é visto como um excelente tempero na mesa dos brasileiros. E dentre as várias indicações geográficas, uma espécie de classificação dos territórios onde os produtos são mais proeminentes, existentes no país, a região de Mara Rosa foi a primeira do estado de Goiás a conquistar o reconhecimento da qualidade do açafrão. A indicação geográfica atribui reputação e identidade própria do produto e a IG, sigla utilizada da região de Mara Rosa, que abrange as áreas dos municípios de Mara Rosa, Amaralina, Formoso e Estrela do Norte. E para falar mais desse assunto, eu converso agora com a Raquel Minas, que é analista de inovação do SEBRAE Nacional. Seja muito bem-vinda, Raquel. Olá, Raíssa. Um prazer estar aqui hoje falando das indicações geográficas e da região de Mara Rosa. O prazer é nosso e eu também chamo para esse bate-papo o Everton Filho, que é analista técnico do SEBRAE em Goiás. Seja muito bem-vindo, Everton. Olá, Raíssa. Obrigado pela parceria. A gente que agradece. Pessoal, em Mara Rosa, os produtores sabem tudo sobre como colher um bom açafrão. Mas os consultores do SEBRAE agem estrategicamente para auxiliar na venda da raiz. Vamos conferir. Olá, meu nome é Rúbia Carla, sou gerente do SEBRAE. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da cultura do açafrão. O ouro do Cerrado, o açafrão do Norte Goiano. É muito gostoso, né? A gente sempre é recebido. Difícil é manter uma dieta, porque a gente sempre é recebido ali com... Hoje a Magna já estava preparando aqui um belo café da manhã e a gente conhece, a gente visita a propriedade. Hoje a gente teve uma aula de açafrão aqui, né? Então, assim, a gente trabalha com cada propriedade que a gente visita, tem essa especificidade, você fica sabendo um pouquinho de tudo. Meu nome é Magna Lelys, eu sou produtora da cidade de Formoso, Goiás, extremo norte do estado e faço parte da cooperativa da região de Mara Rosa, Goiás. Essa história começou porque as pessoas aqui da região, elas já têm o açafrão nativo, não precisavam de plantar para fazer a sua própria alimentação. E quando a gente percebeu que Mara Rosa estava trabalhando comercialmente, por que não começar também comercial? Aí iniciou todo o processo de plantar para comercializar. O consumidor hoje está muito exigente na qualidade. Então, a gente começou a produzir com qualidade e os quatro municípios são Amaralinas, Estrela do Norte, Formoso e Mara Rosa. O mercado farmacêutico, principalmente, esse é o foco principal. E tem também mercados para acodimento do dia a dia na alimentação. Inicialmente, ela participou das oficinas de custo, né? O custo de produção no campo, né? Para ela saber qual que é o custo desse açafrão produzido, com todas essas especificidades. E agora ela está entrando nessa parte de revenda, né? Qual que é a formação do preço de venda, quando esse açafrão produzido, com toda essa tecnologia, ele vai ter o mesmo preço do açafrão entregue no mercado? Então, ela está participando desse processo de formação de preço. Nós vamos entrar também aí com a consultoria nossa na área de marketing, né? Com esse produto. Esse açafrão, ele precisa estar aí nas redes sociais, ele tem que ir para o mundo. Então, nós vamos fazer o site da marca do açafrão de Mara Rosa, toda a questão do marketing digital aí, para eles estarem aí nas redes sociais. Hoje, são cerca de 200 famílias que já produzem, né? Então, eles não estão conseguindo entregar o tanto de açafrão. Então, assim, o foco agora é aumentar essa produção. A mão na roda nossa, realmente, é o Sebrae. Ele visita tanto Mara Rosa, quanto ele dá assistência para os pequenos agricultores como eu. Eu sempre ligo para a Rúbia, que dá assistência aqui para nós, e eu ligo direto toda dúvida. Tudo de novo, a gente chega no Sebrae e pede, as portas se abrem, né? O Sebrae chegou na sua porteira, a coisa muda. Olha aí, esse depoimento, a coisa muda, muda para melhor. Raquel, o açafrão produzido em Goiás está no paladar de muita gente, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior. Essas características são importantes para a região ter o reconhecimento de indicação geográfica. E eu também queria que você explicasse para a gente a importância desse reconhecimento. A indicação geográfica identifica que um produto, um serviço originário de um determinado território. Hoje, a gente tem vários casos famosos, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente pode citar o queijo da canácer, o espumante de champanhe, o presunto de parma, o cacau do sul da Bahia, as panelas de barro de goiabeiras e vários outros exemplos. Hoje, no Brasil, a gente tem duas espécies de indicações geográficas. Então, a gente tem tanto a indicação de procedência, que é quando uma região ganha uma notoriedade, tem uma fama pela produção de um produto ou prestação de serviço. Isso se comprova com artigos de jornal, artigos de revista, vídeos, livros, dissertações, entre vários outros pontos. E a gente tem também a denunação de origem, que é uma outra espécie de indicação geográfica, que é quando a gente comprova que o território, o meio geográfico, interfere nas características ou na qualidade do produto ou serviço. E quando a gente fala meio geográfico, a gente está incluindo os fatores naturais, como fluviosidade, altitude, solo, temperatura e também os fatores humanos, como o saber fazer, que é passado de geração em primeira geração. E quem faz esse relatório, quem vai fazer essa comprovação desse vínculo, é um instituto de pesquisa, um instituto de ciência e tecnologia, que vai fazer toda essa análise e vai dar esse laudo. Hoje, no Brasil, a gente tem 89 indicações geográficas registradas, sendo duas no estado de Goiás. Então, temos tanto o açafrão da região de Mara Rosa, quanto o artesanato de prato em Perinópolis. Quando o consumidor vai no mercado e ele quiser identificar que o produto é de indicação geográfica, é só ele verificar se tem esse selo da região de Mara Rosa e também hoje a gente tem o selo brasileiro de indicações geográficas. E a história do açafrão de Mara Rosa iniciou já no início do século XVI, quando os bandeirantes já utilizavam o açafrão para temperar os seus alimentos. Essa história foi crescendo, foi consolidando, foi ganhando força e hoje Mara Rosa é tida como a capital do açafrão. A gente sabe também que outras regiões do mundo têm o registro de indicações geográficas para o açafrão. Então, a gente pode citar o caso de Cachimira, na Índia, que é uma indicação geográfica registrada hoje para o açafrão também. Então, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a gente tem indicações geográficas para o açafrão. E os produtores que utilizam essa indicação geográfica para se diferenciar no mercado, para se posicionar, utilizam isso como um diferencial competitivo, eles percebem vários benefícios. E dentre eles, a gente pode citar a agregação de valor no produto, o acesso a mercados diferenciados, aumento de turistas, aumento do reconhecimento do consumidor, preservação da biodiversidade, entre vários outros benefícios. Vários benefícios que a gente vai falar mais um pouquinho adiante do programa. Eu queria saber, Everton, esse trabalho dos consultores no campo, auxilia a ver melhor as dificuldades e a realidade do produtor? Quais são os principais desafios que podem ser encontrados em situações como a da nossa personagem e como esses desafios podem, é claro, ser vencidos? Então, Raíssa, assim como a gente faz com as empresas, essa visita inicial de campo, a gente consegue manter um contato olho no olho com o produtor. Então, a gente estabelece uma comunicação bem franca e direta, a gente consegue perceber, através de uma escuta diagnóstica, quais são os principais problemas que o produtor está passando. Igual nas empresas, da mesma forma, são muitos problemas. E a gente não consegue resolver tudo de uma vez só. É preciso a gente estabelecer critérios, no caso a gente tem critérios de gravidade, urgência e tendência, para fazer um plano de ação para poder ajudar esse produtor. Como o Sebrae, a gente tem esse primeiro atendimento que é bem generalista, e a partir desse atendimento inicial, a gente consegue direcionar a necessidade do produtor, as demandas que ele tem, para um banco de credenciados que o Sebrae possui, com especialistas de todas as áreas que você pensar. Então, é um pessoal muito capacitado, e a gente consegue depois monitorar como é que está sendo a evolução desse produtor. Raquel, e como o Sebrae apoia, então, os produtores que querem se diferenciar pela origem com esse reconhecimento de IG? Bem, a atuação do Sebrae, ela tem duas frentes. Uma junta aos produtores e outra para fortalecer o movimento das indicações geográficas. Então, a primeira frente, que é junta aos produtores, inicia com o diagnóstico da região. Então, nesse diagnóstico, o objetivo principal é verificar se a região, vinculada àquele produto ou serviço, tem um potencial para o registro de indicação geográfica. Para isso, a gente vai analisar vários fatores, como territorialidade, o produto, a visão de futuro dos produtores, a governança, e aí a gente vai concluir se aquela região tem ou não potencial para indicação geográfica. E, como é de se esperar, nem sempre a região vai ter o potencial. Então, muitas vezes, a gente a encaminha para outras ações, como o registro de uma marca coletiva, para uma certificação. Mas, caso a região tenha um potencial para o registro de indicação geográfica, a gente entra numa segunda fase, que é a destruturação da indicação geográfica. Então, a gente percebendo que a região tem potencial, que isso está alinhado à visão de futuro dos produtores, que eles estão com uma boa governança, estão no momento de iniciar esse processo, o SEBRAE, ou outra entidade parceira, vai contratar uma consultoria especializada ou uma instituição com expertise em indicações geográficas para iniciar esse trabalho de sensibilização dos produtores, de articulação, para ter as definições de produto, de área geográfica, e construir esse processo conforme as exigências do INPI, que é o órgão que analisa os processos de indicação geográfica. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial que vai analisar e conceder o registro. E é muito importante, nessa fase de estruturação, o protagonismo dos produtores, que a gente, o SEBRAE apoia esse trabalho, mas o trabalho é para os produtores. Então, eles têm que se sentir empoderados, têm que liderar esse processo. E essa fase de estruturação, ela dura em média entre 18 e 24 meses. Após isso, esse processo é entregue ao INPI, que vai analisar. Eventualmente, o INPI pode fazer alguma exigência ao processo e os produtores têm que se mobilizar para responder. E o INPI, concedendo o registro para aquela região, o registro de indicação geográfica, a gente entra no SEBRAE na terceira fase de apoio, que é a fase de fortalecimento, que é quando a gente, com o registro da indicação geográfica, a gente vai fortalecer ações de mercado, ações de comunicação, ações de inovação em tecnologia, tudo isso para melhor posicionar aquele produto no mercado e, de fato, ele conseguir obter todos os benefícios que uma indicação geográfica pode proporcionar. Além disso, como eu tinha comentado anteriormente, a gente também tem um eixo de atuação para fortalecer o movimento das indicações geográficas. Então, o SEBRAE está sempre realizando eventos, feiras, lives, fazendo ações de aproximação com influenciadores, sejam eles chefes de cozinha, designers. Nós também temos uma ação de elaboração de publicações, de elaborar sites para divulgar essas informações das indicações geográficas, de fazer campanhas na mídia. Então, são diversas ações que o SEBRAE faz para fortalecer cada vez que mais pessoas conheçam as indicações geográficas brasileiras. E um projeto que foi lançado no final do ano passado, mas que a gente acredita que vai fortalecer tanto a indicação geográfica de um teu produtor quanto esse movimento das indicações geográficas, é um projeto de bolsista de inovação territorial, onde o SEBRAE seleciona uma pessoa para atuar em cada indicação geográfica com o objetivo de desenvolver um modelo de negócio inovador para aquela indicação geográfica, mas também esse bolsista tendo um plano de trabalho que durante 12 meses ele vai realizar diversas ações para fortalecer e tornar cada vez mais aquela indicação geográfica inovadora, fortalecida e consolidada no mercado. É, Bertão, eu queria que você detalhasse para a gente a importância do produtor se ver um empreendedor, ver o seu produto como importante para a geração de renda, como isso impacta no desejo dele de aumentar a produção cada vez mais. Então, empreender é uma palavra que está muito na moda, né? É muito, às vezes, até complexo de entender, mas empreender é simples. Nada mais é que você gerar valor para as pessoas. Então, ou seja, resolver algum problema que as pessoas estão precisando. Como você mesmo falou, Raíssa, no começo, o açafrão é fantástico, ele é incrível, ele tem propriedades medicinais, é um tempero muito importante para a culinária goiana, brasileira. Só que para o produtor rural, além de se ver como empreendedor, é importante se ver como empresário. Nisso, a gente fala três tópicos principais. O primeiro seria fazer um planejamento. Então, é muito importante ter esse planejamento. Vai que acontece alguma coisa na alta do dólar, igual está tendo essa crise na Rússia, que vai impactar o fertilizante. Sem o planejamento, fica mais difícil de você estar imaginando esses cenários que vão ocorrer. Uma outra questão importante é pensar em metas. Meta é um instrumento fantástico. Quando você coloca uma meta com prazo, com uma ação e um tempo, você vai fazer o que for possível para tentar alcançar aquela meta. E no ano que vem, você vai tentar superar a meta. Então, é um outro indicador fantástico. E o último seria a gestão financeira. É fundamental que o produtor rural, ele tenha essa gestão financeira, que ele consiga dividir a conta, as contas da empresa, a propriedade rural, as contas pessoais, que ele consiga sempre monitorar os custos e fazer trabalhar o preço de venda, ver se está realmente no mercado e até trabalhar o valor do produto dele no mercado. É, pessoal, e para se ter um bom açafrão, os produtores não dispensam sequer o trabalho manual. Vamos ver. Eu estou iniciando, na verdade, é um hectare, são 30 toneladas que dá um hectare. Eu estou iniciando, o objetivo é aumentar. Eu comprei as mudas da cooperativa, para ser idônea. É um processo todo manual, desde o plantio, desde a análise do solo, na verdade. Faz a plantação, geralmente no mês de novembro, que é o mês que inicia o período chuvoso aqui na região. E começa mais ou menos ali no mês de maio, até a primeira chuva, que inicia no início de novembro, a colheita do açafrão. E depois eu mando para a cooperativa de Mara Rosa, onde vai fazer o processo industrial, que tem a norma técnica. Nós seguimos um caderno específico, técnico, que o SEBRAE exige, junto com o NPI, Universidade Federal, cursos de boas práticas, que a gente faz, para que saia realmente um produto com qualidade. E esse ano, ela está com o desafio de produzir, que é esse açafrão, com toda a especificação do IG, a região de Mara Rosa, possui o índice geográfico do açafrão, os requisitos, que ela tem que seguir, para entregar esse açafrão, para a cooperativa, para revender ele no selo, do índice geográfico do açafrão. Nós somos quatro municípios, que plantam o açafrão com o IG, que o nosso açafrão hoje está importante, nós ganhamos aí um selo do IG, depois de muito trabalho, depois que o SEBRAE veio nos ajudar, abriu um leque muito grande. É típico dessa região, então ele tem todas as especificidades técnicas daqui, não é qualquer produtor que pode, ele tem que ser registrado no INPI, então eles possuem esse registro, e agrega mais valor, ela produzindo ele com esse valor agregado, aí com esse índice de procedência, que só a região de Mara Rosa tem esse açafrão. O agricultor geralmente, ele precisa muito de uma simplicidade, tem que estar aberto para esse agricultor. Aí o SEBRAE chega naquela boa vizinhança, te deixa à vontade, no começo, a primeira visita, você fica nervoso, mas depois não, depois toma café, almoça, é uma troca. Tanto eles aprendem, é o que eles falam, que eles aprendem muito conosco, e nós aprendemos muito mais com eles. Acaba que a gente tem uma relação de amizade mesmo, com todos esses produtores, não tem como não ter, e assim, o nosso trabalho, ele começa aqui, ele não tem fim, eles sempre vão estar precisando da gente, e a gente sempre está precisando deles também. Você tem que amar realmente o que faz, mas é a troca também com as pessoas que trabalham conosco, o pessoal que vem trabalhar, que põe a mão na massa, isso não tem preço. O diferencial é amar mesmo o que faz, e eu fui criada aqui, eu sou da terra, não tem como. Música Música Que excelente inspiração, né? É, Bertão, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para quem já produz o açafrão e quer aumentar o valor agregado desse produto? Então, como a própria Magda falou, o consumidor está bem exigente. Existem alguns mercados que precisam dessa qualidade, precisam que essa qualidade seja comprovada, por exemplo, de medicamento e de cosmético. Nesse caso, o produtor pode investir em diversificação, seja, por exemplo, trabalhar a certificação orgânica do produto, ou até mesmo na rastreabilidade, da mesma forma como acontece com os cafés especiais de Minas Gerais. Então, o consumidor consegue saber de onde está vindo aquele café, qual é a história do produtor, qual que é a temperatura do local, a condição do solo. Então, você consegue saber como que é essa qualidade. Além disso, além de ter a diversificação, a diferenciação, é importante comunicar isso para o consumidor. Então, o consumidor tem que ficar sabendo. Então, é importante que o produtor também trabalhe o marketing dele nas redes sociais ou através do site, para que essa imagem que é criada gere uma percepção e essa percepção gere o valor. Só assim que é possível. E o Brasil tem potencial para levar as IGs para outras regiões do Estado. Recentemente, o Sebrae analisou mais de 100 territórios com potencial para IG. E em Goiás, eu queria saber quais são as regiões que estão aí no radar de vocês, quais são os próximos passos. Então, nos últimos anos, a gente diagnosticou várias regiões em Goiás. Então, para citar algumas, tem o queijo de cabacinha do Araguaia, o polvilho do Cará, os cristais de cristalina, a esmeralda de Campos Verdes, a marmelada de Santa Luzia, o mel do norte goiano, o queijo de séries. Então, assim, vários potenciais, vários tesouros de Goiás que a gente foi encontrando nessas conversas. E vale a pena destacar também o trabalho de instituições parceiras do Estado. Então, nesse ano, o Instituto Federal, o IEF Goiano, está com um projeto aprovado para fazer o diagnóstico da geodicaba de Hidrolândia também. E a partir desse diagnóstico que a gente fez pelo SEBRAE, nessas regiões que a gente entrevistou e fez toda essa análise, agora o próximo passo para aquelas que tiveram potencial é se estruturarem e iniciarem o processo de elaborar os documentos para solicitar a indicação geográfica. Então, e como eu falei assim, vários parceiros do Estado, eles estão se movimentando também. Então, de novo, o Instituto Federal, o IEF Goiano, está apoiando os produtores do Povilho do Cará para, nesse processo de indicação geográfica, o queijo de cabacinho do Araguaia está sendo apoiado por diversas instituições, como o EMATER, Ministério da Agricultura, o próprio SEBRAE, entre outras, nesse processo de indicação geográfica. Então, não é um trabalho de uma instituição ou de outra, mas de um conjunto de instituições e o SEBRAE está aqui para apoiar os produtores, para sempre levar soluções que vão agregar e vão diferenciar esse produto. Muito bem. Everton, e é muito importante contar aí com a cooperativa para o processo industrial. Como isso pode impactar economicamente o produtor? Então, a cooperativa, a Coopera Safrão, no caso, ela foi criada em 2003. Então, já tem aí alguns anos e hoje ela está consolidada no mercado. Além dessa vantagem de poder beneficiar o Safrão, fazer essa parte industrial, tem a vantagem de você conseguir novos mercados. Por exemplo, poder vender para uma empresa maior e até ganhar escala na hora de reverter esse produto. Porque não basta produzir, tem que vender. Não pode deixar o estoque parado. Mas, para mim, eu ainda vejo a maior vantagem, eu como SEBRAE, que quando se tem uma cooperativa, você consegue juntar várias pessoas dentro do mesmo objetivo. Então, isso facilita muito para que, por exemplo, o SEBRAE possa atuar, a EMATER, o SENAR. Então, isso facilita o apoio porque organiza um grupo em prol de um objetivo maior. Muito bem, pessoal. Olha, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, as informações que vocês trouxeram sobre esse produto tão importante. Raquel, obrigada pela sua participação e deixa aqui um recado para a gente. Obrigada, Raíssa. E eu queria reforçar o quanto que as indicações geográficas podem potencializar, podem agregar valor aos produtos. Então, aqueles produtores que já estão numa região que tem uma indicação geográfica, procurem o SEBRAE para saber como que a gente pode fortalecer. E aqueles produtores que não sabem se sua região tem ou não potencial, procurem o SEBRAE porque a gente tem uma metodologia, a gente consegue analisar isso com vocês e dedicar o melhor caminho. É, Everton, eu também agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Deixa um recado para os produtores de açafrão de Mara Rosa. Contem sempre conosco. Eu costumo dizer aqui no norte do estado que o SEBRAE é uma mãe. Então, assim como a mãe quer ver os filhos crescerem, o SEBRAE quer que os produtores rurais cresçam e se desenvolvam. Então, contem com o SEBRAE com todo o apoio que a gente pode proporcionar na área de gestão. acesso à tecnologia e acesso ao mercado. Como pode, como o produtor pode, volta, e como o produtor pode ter mais informações sobre o contato de vocês? Pelo 0800 570 0800 ou pelo site www.sebraego.com.br Muito bem, recado dado e eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do Agromais no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho